Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da conta digital, conta simples, tá? Que é a conta digital PJ e eu fiz o vídeo anterior, se você não assistiu, vai estar aí na descrição explicando tudo sobre essa conta, inclusive tarifas, tá? Eu vou até mostrar algumas tarifas aqui aproveitando esse vídeo aqui pra vocês também, tá? Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser explicando vocês como fazer um depósito na sua conta digital, ok? Já que ela não possui a agência física, muita gente tem essas dúvidas aí, tá? Tem duas opções pessoal, já tem aqui no início, já tô logado na conta aqui, vocês vêm aqui em depositar, certo? Já tá aqui no menu inicial tem essa primeira opção aqui, depois tá por DEC ou TOD, o que que é o DEC ou peraí, deixa eu voltar aqui pessoal rapidinho, TED ou DOC, tá? Perdão, então vamos lá, TED ou DOC são transferências, é, transferências eletrônicas aí normais, tá? O que que significa TED? TED é a transferência que você faz hoje, ela cai hoje na mesma conta de destino independente do banco que você tá fazendo transferência, tá? Sendo, é, você fazendo a transferência em dia comercial, tá? De segunda a sexta-feira de oito da manhã às quatro e cinquenta e nove da tarde, ok? E a DOC, é a transferência que você faz hoje, ela cai de dois a três dias úteis, pegando essa mesma referência de dias úteis aí, mesmo horário, ok? Sem contar finais de semana pra, 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 as duas, os dois tipos de transferência, beleza? Então clicando aqui nessa opção vai aparecer todas a, os dados aqui da sua conta pra você passar para a pessoa fazer transferência pra você, beleza? Então já que é tirado da dúvida de TED e DOC, vamos lá, vou explicar pra vocês como que funciona o depósito por boleto, tá? Eu já, já fiz, já emitiu um boleto aqui, pessoal, vou emitir o segundo aqui, ó, lembrando que é dois grátis ao mês, daqui a pouco eu falo as tarifas de, se você passar disso daí, tá? Então vem aqui, ó, quero emitir um novo boleto ali, vou colocar aqui apenas dez reais e continuar, tá? Aqui eu vou colocar minha conta de acesso a, a minha senha de acesso a conta digital simples para confirmar a geração do boleto. Então tá aí, pessoal, o boleto gerado com sucesso, lembrando que ele já é enviado para o e-mail automaticamente, igual tá mostrando nessa mensagem aqui pra vocês aí, circulada na tela, tá? Uma dica importante que eu dou aqui, ó, vou fazer aqui agora, vou tirar um print da minha tela, tá? Por que que eu tirei o print da minha tela? Aproveitando que o boleto já foi enviado para o e-mail, tá? Aqui, ó, tirei o print porque o código de barras tá aqui, ó, o que que eu posso fazer com isso, pessoal? Com esse print eu posso ir numa casa lotérica ou em qualquer banco e mostrar para a atendente, ó, eu quero pagar esse boleto aqui, você passa pra ela o celular, ela vai digitar lá o código no sistema e vai fazer o pagamento. Aí tem muita gente que faz assim, eu posso anotar, Rafael, num papel e levar? Tá? Eu não recomendo, não, vai que você anota errado ou, ah, o mais fácil também, quando você chegar lá com esse boleto anotado, ninguém vai querer fazer esse pagamento pra você não, provavelmente, principalmente em casa lotérica, tá? Pode ser que eu tenha até fácil, mas não são todos os casos lotéricos, não, é muito difícil você achar alguém assim que faz um pagamento por código anotado. Pode ser que no banco eles fazem, tá? Isso é pra evitar erro e reclamação do cliente posteriormente, ok? Então vamos lá, gerei o boleto aqui, ó, posso fazer isso daí, ou então posso copiar ele aqui, ó, dar um toque aqui em copiar, código de base, pague em qualquer aplicativo de outro banco ou qualquer aplicativo de pagamento que eu tenho aqui pra fazer esse pagamento desse boleto, tá? Beleza, posso fazer essas opções aí, agora eu vou voltar lá no início aqui e mostrar pra vocês as tarifas aqui, ó, vou vir aqui, ó, nesses três pontos de risquinhos aqui, que é o menu, tá? Aqui eu venho aqui, desço até tarifas, esse banco é bem interessante, que ele tem tudo simplificado aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, a tarifa, como eu falei, dois boletos ao mês são grátis, tá? Passou disso, você vai pagar R$2,89 por boleto, que é um valor bem risório aí, bem baixo, tá? O saque nos caixas 24 horas, pessoal, você vai pagar R$4,99 por saque, tá? Já que ela é uma conta digital sem tarifa, eles não têm custo mensal, pelo menos o saque eles têm que cobrar, não exatamente eles, mas as empresas que estão por trás, intermediando esse saque no caixa eletrônico, tá, pessoal? E até mesmo assim, é um valor bem baixo, R$4,99, tá? Se você tirar por base no... Aí você fala assim, Rafael, nos bancos tradicionais não tem, como que diz, essa taxa. Mas por que, não? Eles já ganham com vocês nos pacotes de conta, já ganham com vocês no cartão de crédito, anuidade, ganham tudo, como que eles vão cobrar? Então eles dão esse benefício de graça, mas como os bancos são digitais, esses aqui, ó, no caso, essa conta digital simples aqui, ela é uma conta PJ, eles têm que cobrar, não eles, porque eles não têm caixa própria, eles usam os caixas 24 horas, tá? Não tem agência própria, então, isso aí são muitos custos que eles cortaram, né? Porque se eles não cobrar esse saque, que eles vão ter prejuízo, ok? Então vamos lá, pessoal. A última informação. Lembra pra você que eu tenho 10 convites dessa conta aqui, tá? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como eu vou enviê-los pra vocês aí. Assim que você abrir essa conta, o primeiro depósito que você fazer, eles já mandam o cartão de débito automaticamente grátis pra você, tá? Vou mostrar pra vocês o cartão aqui, ó, só um instante, pessoal. Ah, não vai dar pra ver ele aqui, não, ó. Receba seu cartão físico, depositar aqui, ó. Como eu fiz o primeiro depósito, mostrou, pessoal. Aqui não vai mostrar, não, tá? Aqui, deixa eu ver. Não, aqui, ó. Esse cartão aí, ó, bem bonito, né? Tipo um cartão black, né, pessoal? Preto da bandeira Visa com a tecnologia contactless, que é pagamento por aproximação, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ter 10 convites grátis dessa conta. Assim que você fizer o primeiro depósito em conta, independente do valor, você manda o cartão de débito grátis pra você movimentar sua conta gratuito, tá? Como que eu vou mandar o convite pra vocês? Vocês vão se inscrever no meu canal pra me ajudar, tá? Deixar o like nesse vídeo aqui, me chamar no Instagram também, me sigam lá no Instagram. Vai estar na descrição do vídeo aí. Caso você tenha interesse no convite dessa conta, vai tirar um print que você vai se inscrever no canal desse vídeo aqui. Da descrição, tá? E com o sininho ativado e o like. E mandar no meu Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. A gente se comunica por mensagem lá, tá? Aí você mandou o print lá pra mim, eu já mando o convite pra você. E qualquer dúvida que você tiver em relação a qualquer vídeo meu, até por esse daqui mesmo, você pode tirar comigo por lá, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não seja inscrito, já se inscreva, deixa o like e fui.